De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, 6% da população brasileira tem medo de dirigir, principalmente mulheres de 30 a 65 anos de idade. Diante dos números, o curso de Psicologia desenvolve o projeto de extensão Medo de Dirigir, que oferece apoio e cuidados especiais às pessoas que têm este medo. Olá, professor Gabriel. Que tipo de pessoas podem procurar o atendimento? Oi. Qualquer pessoa pode procurar o atendimento desde que esteja habilitada e tenha um carro à disposição para fazer as tarefas de casa, as intervenções que são feitas. E quais são geralmente os sintomas que essas pessoas costumam ter? Aqui nós atendemos pessoas com várias características diferentes. Tem desde pessoas que sofreram acidentes de carro, pessoas que passam por algum tipo de crítica, que são criticadas quando dirigem, pessoas próximas, importantes para ela, que falam que ela não é capaz, não dá conta, e que essa pessoa nunca vai ser um bom motorista ou uma boa motorista. E pessoas que passaram pelos dois também. Professor, há quanto tempo vocês trabalham essa iniciativa? Esse tipo de intervenção aqui é feito desde o começo do ano passado, então tem cerca de um ano e meio em que alunos de graduação vêm atendendo com supervisão de professor da universidade. Então os estudantes de psicologia participam do projeto? Participam. Alunos a partir do sétimo termo, são os alunos que fazem o acompanhamento, fazem os atendimentos e que acompanham os pacientes que nos procuram. Quem pode procurar o serviço? Ele é gratuito? Ele é gratuito. Qualquer pessoa que se considerar com medo de dirigir, com algum problema relacionado à direção ou condução de um veículo, pode nos procurar, desde que seja habilitada e tenha o veículo à disposição. Os interessados no projeto Medo de Dirigir devem fazer o agendamento na Clínica de Psicologia. Mais informações pelo telefone 3229-2061 e área caldeira para o Notícia em Ação.